Enter. Lista de compra IPNIC. 3KG. 1KG. Salve. Menu Bar. Aqui. Menu Bar. Abrir. Feche. Salve. Salva. Pesquisar. Permissão. Versões. Configurando. Imprimir.com. Enter. Leado. Indimentado. Agrupado. Imprimado. Imprimido. Paginas. Ajustado. Opções. Ordem. Botão. Tab. Cancela. Tab. Nome. Dois pontos. Combo. Box. HPO. Tab. Impressora. Tab. Impressora. Tab. Impressor. Tab. Impressor. Tab. Interval. Tab. Número. Tab. Agrupado. Tab. Imprimir. Dois pontos. Combo. Tab. Imprimir. Dois pontos. Combo. Tab. Paginas. Tab. Ajustado. Opções. Tab. Ordem. Botão. Ter. Lista de compra. Exige. São sistemas de voz que a gente usa para deficiente visual. Só que ele não vai imprimir. E quem que fez esse sistema? Esse sistema é do Microsoft Word. É um sistema de voz. Daí ele é adaptado. Só que não imprimiu. Parabéns. Bacana. Deixa eu pedir para ela olhar aqui nela. Deixa eu pedir para ela olhar aqui nela.